Um dia a Erika falou assim pra mim Ele passou a mão nos carros, no cachorro Eu tinha contato, porra A Erika falou assim que ele tava pensativo E na casa dele cabia cinco carros E toda a produção foi com o carro pra casa dele Todo mundo, o Marcelo, todo mundo E nós colocamos tudo lá dentro, cada um com seu carro O Rodrigo, cada um com seu carro Você que deu uns cinco carros lá Aí a Erika falou assim que ele chegou Foi passando a mão assim, ó, em um por um Andando, passando a mão Ele falou assim, tudo isso aqui Conquistei através do meu trabalho Isso é muito bom a gente saber Que a gente proporcionou tudo isso Pra eles todos através do meu trabalho Como eu tô orgulhoso No dia da morte dele Aí, mano, quando nós chegou no evento, tá ligado Eu ainda, mano, era, mano, sem maldade, mano Eu sou um mano meio que, tá ligado, mano Meio que eu fico, tá ligado, vendo os detalhes Do bagulho E aí o contratante Não queria trombar nós no show pra pagar nós O contratante filha da puta Ele sabe quem matou o Daniel Ele sabe Era meia hora, um dedinho a menos pra ele Amigo do delegado de Campinas Porque quando nós foi dele dar o depoimento Nós pegamos um polícia Levar a informação pra ele na rua, mano Você acredita? O maluco No dia que nós tava dando depoimento O maluco tava lá na rua E o polícia que tava escutando nossas conversas Foi levar a informação pra ele na rua O polícia sabe de tudo E aí os amigos nossos que tava lá vendo também Porque tava pra fazer a segurança nossa Eu não tenho um palíbre da bala que matou o meu irmão Você tem noção disso? Caramba, como não? Não sei Porque sumiram com o projétil Pergunta, pergunta pra o DHPP Olha que vergonha Olha que vergonha Bonito pra polícia Falaram que foi de 30 metros o tiro do meu irmão Sendo que nós escutou E a bala entrou aqui E saiu aqui em cima Então foi de baixo pra cima Quem tava na frente do palco, cara Não tem como, mano 30 metros do atirar no cara A bala bater e subir E cadê os projéteis? Pra gente saber Qual é o carizinho Aquele bagulho Justamente aquilo ali Já era pra meter o louco Pra desvoar o foco Pra não pegar o cara Que tava na frente do palco Porque se fala que é 30 metros Já não tinha mais ninguém ali Mas conta aí, Pedro O que aconteceu? Na estrada, pá Seria só esse baile no dia? Não Nós tinha esse baile mais três Que era com o DJ Puff Tá ligado? E aí, mano Não era na Odiadema? Não, mano Não lembro não de que era, mano Eu sei que tinha mais três baile com o DJ Puff Que na verdade Quem tinha fechado esses baile Desse dia era do DJ André Ele fechou os três baile Fora esse daí Que nós já tinha também Que era o de Campinas E aí, mano Quando nós chegou no evento Tipo, ele não queria trombar nós No bagulho na cidade Queria ver nós Pra nós era normal Trombar um contratante Na beira da estrada Da cidade Pra poder guiar nós Pra não perder tempo É, tem uns lugares Que é difícil acesso É, porque Caiu o tamanho do cabelo Nesse braço aqui, caralho Já era Foi pro saco Aí, viado Tá ligado? Aí, mano Tá ligado, mano Eu já falo logo, viado Não é tempo a paralígua E aí, mano Tá ligado? Nós chegamos na beira da estrada Mano, o contratante todo assustado, mano Pergunta pro meu cunhado Pra geral Que tava lá no bagulho Aí, você já estranhou? Não, ele pegou Que não sei o que E jogou o dinheiro Pra dentro do carro O dinheiro Não tá ligado Onde que é O freio de mão aqui E aí, o dinheiro Caiu no bagulho assim Aí, uma volta saiu pro lado Eu falei, mano Eu olhei pro dinheiro Eu olhei pra caralho Eu falei, mano Vamos embora Que eu já sei Que esse cara quer fazer Ele jogou o dinheiro Aqui pra nós Antes do bagulho Porque ele quer mandar Alguém roubar nós Antes de chegar no baile, mano E aí, depois Nós vai ter que fazer O baile de graça Pra esse filho da puta Eu falei, mano Para, pé Sabe com essas ideias pra lá Só pensa em briga Aí eu falei, mano Vamos embora Falei pro meu cunhado Marcelo Pergunta pro meu cunhado Vamos embora, mano Vamos embora, cara Esses caras estavam Me tacando uma maldade com nós E os caras, não, mano Não que não é isso Não é isso Só que era eu contra seis Mano, tá ligado Que eu tava falando Que não era o bagulho Só que eu tava batendo na teca Que aquele bagulho tava errado, mano Tava errado Eu já fiquei na piolhagem Por isso quando meu irmão Tomou um tiro, mano Em cima do pau Que eu não corri, mano Tá ligado? Você já tava, já sabia Eu já tava, já ali, mano Já, tá ligado, viado Tipo, na expectativa total E também já, mano Qualquer bagulho que acontecesse Eu ia pular na palma, viado Se viesse de trás do pau Por que eu já vinha milhão Quando ele tomou o primeiro tiro? Porque eu pensei que o mano Não ia dar só um tiro Falei, mano Eu dei só um tiro, mano Já vou entrar na frente do meu irmão Já proteger Porque qualquer coisa Ele toma um, eu tomo outro Nós seguramos as pontas Se um tomar um tiro Se ele tomar dois Vai ser mais difícil Esse sempre foi o combinado Se acontecesse qualquer coisa Com o Daniel A gente entrava na frente Eu tava na frente Esse era o meu plano De ir pros baile Ia pular na palma E tanto que um mês antes A gente numa discussão Na casa da Erika Eu falei pro meu irmão Eu até chorei, mano Pro meu irmão Eu falei, mano Não, eu vou ir pro baile Sabe por quê, mano? E meu irmão, não Pé, te dá hora Pra ir com que não sei o quê E na época que eu tava de saídinha Eu falei, não, mano Eu vou ir porque Se o mano dar um tiro Ou acontecer qualquer bagulho de briga Eu vou tá lá, mano Eu vou tá lá nessa hora E meu irmão, pai Pô, não Vamos que vamos Pai, pô E eu de saídinha Não podia passar das 10 horas da noite Na rua E eu tava lá no baile Até a 7 da manhã Tipo assim Como foi baile bem Se a gente passa e já Bicou no baile E já subiu pro palco Na verdade, mano Ali não tinha por que nós respeitar Porque era um baile de ONG Da associação Que era a prefeitura Que tava bancando Então o mínimo ali Tá ligado? É que hoje eu tenho a ciência Ali era pra ter uma ambulância Médica Era isso que meu pai Deveria tá cobrando Cadê? Por que meu pai Não tá cobrando a ambulância Que deveria tá lá do lado? Você sabe o laudo Do... Como é o nome daquele negócio lá Quando a pessoa morre e... O... Certidão de óbito Certidão de óbito do meu irmão Ele não morreu do tiro Ele morreu sem uma dota De sangue no corpo Se tivesse uma ambulância do lado Já tinha subido Ou se nenhum de nós fosse médico Ele não tinha morrido Pronto Ah, mas como um médico Vai andar com um monte de funkeiro, Rodrigo? Eu era químico Tava andando, mano Às vezes se eu fosse médico Eu ia ter salvado, né, mano? Nossa, caralhozinho Ô, Pet, mas tipo Já chegou e já subiu pro palco Já montou e já subiu Não, foi assim Nós chegou no bagulho Tá ligado? Tava tranquilo Porque ali nós já tinha cantado Mais três vezes já No mesmo pico No mesmo pico No mesmo caminhão, mano Ali era um trio elétrico Tipo um amarelo Eu lembro até como se fosse hoje Tinha uns bagulho Tipo de trio elétrico Os caras comentam que aquele palco Era do Emerson Emerson? Vem com ele e vende pra mim Que eu vou tacar fogo, mano Tá ligado? Porque esse palco aí Trouxe a desgraça pra nossa família Trouxe a desgraça pra nossa vida Tá ligado? Foi o que tinha a vida do meu irmão Então até então, como você já tinha cantado lá Nem imaginou, né, por exemplo O público sempre recebeu nós bem, mano Foi bem? Nós sempre foi bem recebido, mano Pra caralho, mano Sempre uma recepção muito foda, mano Nunca passou na cabeça Nunca passou na cabeça Porque a fita é o seguinte, mano Só que tios disse, me disse Na semana passada Que o Lon tinha indo lá Falaram que o Lon queria um chantilly Com morango no camarão Os caras ficam tirando ele E levou até eles pras ideias Falou que deu até um Umas pressão dele lá, tá ligado, mano? Eu não sei se isso é verdade Porque eu nunca trombei o Lon Pra falar esse bagulho, tá ligado? Nós nunca conversamos sobre esse bagulho também Mas surgiram as ideias Que os MC que iam pra lá, tá ligado? Pra Campinas Sofriam um certo Tá ligado? Uma certa pressãozinha, tá ligado? Não sei de quem, tá ligado? Creio eu que não é pelos malucos Mil graus da quebrada Porque a atitude dos mano mil graus não é essa Seguinte, se fosse um crime passional Já tinha achado Um crime passional é cheio de emoção Emoção, né, mano? Ia ter falhas, ia ter rastros Ia ter falhas, ia ter rastro O cara ia chegar Na doblou Que era muito mais fácil Meter bala nele Todo mundo Pra que quer deixar testemunha Pra nós ir aqui Tá cobrando justiça hoje? Um crime filmado Sendo que eles podiam acabar Com todo mundo ali na estrada Com mais de 3 mil pessoas A polícia não Por isso que eu acho Que o cara que matou meu irmão É bunda mole Não pensa e não sabe atirar Porque ele não atirou Num órgão vital Ele atirou duas vezes Ele errou os dois tiros Ele só acertou Só um Mas ele tava usando laser Ele tava usando laser Tava mesmo, cara? Não, tava não, mano Tava não É que o laser vinha de trás Por que isso confundiu a polícia? Porque tinha um monte de laser Tinha um mano desmascado lá atrás Só que a fita é o seguinte O mano que atirou O delegado falou pra mim Que foi um tiro de um Delegado é mentiroso Ele fez aquele bagulho Ele fez aquele bagulho Pra manipular, viado Porque o que que acontece? Se eles desfocam aquele bagulho Mano, pros caras É motivo de honra Não pegar o cara Que matou da lei Sabe por quê? Porque nós fomos Toda vida um carro Num sapato da polícia, irmão Nossas apologia Nós explodiu mais que todas Nossos bagulho Resumindo, eles não se empenham É, mano Os caras não gostam de nós Pra nós é como se nós fossem o lixo Se um dia a gente Vamos supor Ficar milionário Por algum motivo A gente acha o assassino do Daniel Essa pessoa reza pra isso não acontecer E se eu dominar o mundo? E se eu dominar o mundo, então? E se eu dominar o planeta? Se depender da polícia Eu não confio Pô, Pede, você acha que É de lá a pessoa? Eu acho não Eu tenho certeza, mano Até porque Eu já acho que não é Eu acho que é Porque, sabe por quê? Porque o contratante Estava muito assustado O contratante sabia Ele jogou o dinheiro Então alguém Deu aquele dinheiro Pro contratante Pra contratar nós Porque foi um dia Antes que o contratante Queria que nós fizessem Aquele show Num sábado De matinê Não tinha por que Nós não fazer Ganhar aquele dinheiro Sabe por quê? Porque era um sábado Na matinê Nosso show Era tudo pra madrugada E aí Por isso que ele conseguiu Encaixar Porque ele queria um baile Pra de tarde Era pra nós ter subido Sete horas Ó, você tem noção Sabe o que eu quero No show Eu acho que eles Ficaram brisando Naquela música Mais Amor Menos Ele Calma que ele queria Matar meu irmão No dia sete Às sete horas da noite No palco Esses malditos Pra fazer Foi em que horas O tiro? Eles contrataram Nós sete horas da noite Só que nós já chegou lá Era umas dez horas da noite Quase No baile Porque nós sempre Fomos atrasadinhos Nós nunca chegou No horário certo Eu tenho a convicção Assim, dentro de mim Sentimento, né? O Rogério sabe, mano Quem matou ele Lógico que sabe Lógico que esse filho da puta sabe E o dinheiro que pagou Naquele dia lá Vem desse mano aí Que deu pro Rogério Porque aquele baile O Rogério era O contratante na época Mas eu tenho dentro de mim Que quem atirou Não foi quem mandou Entendeu? Tem dois Dois As três assassinos Nessa situação toda aí Ou mais, né? Quem atirou Não foi o mesmo Por que os mandaram quebrada lá Também não tomou Pulou na balança Pra falar a verdade Nós tá falando aqui Nós tá falando da boca pra fora Porque ele nem sabe Às vezes Já chegou boatos em mim Que esse mano que matou Meu irmão já morreu Que os caras já matou E enterrou Só que eu não tenho como acreditar Porque ninguém eu não vi, mano Tá ligado? Se eu não vi Então pra mim O cara tá vivo, mano Até hoje pra mim Esse desgraçado tá vivo Mano, eu acho assim Vivendo de fora assim, por cima Eu acho que foi alguém Que era de lá, tá ligado? E tava no meio do público Porque senão a quebrada Não ia passar o pano E aí Já ia falar Foi ele que eu te vi Não, ficou tão suave Aí no começo No começo do show No começo do show A gente via os bagulho Falando Ai, viadinho Vai morrer Só que nós não pensava Que era isso Foi mesmo Foi, caralho Umas pessoas falando Tipo assim Tinha gente conivente Tinha vários conivente, viado Tá ligado? Ali foi um bolo podre, mano Foi um bolo podre Ali eles aqui Tentaram mesmo Pra não pegar Por isso que os irmãos da quebrada Ficou revoltados Da minha quebrada Porque Os caras queriam enfrentar Um busão Pra encostar lá Na cidade lá E ia foder com tudo já Os bagulho lá Ia ficar pequeno Naquela cidade lá Pelo menos Um bolinho Que tava ali em volta Do atirador Passou um pano Passou um pano Por isso que ninguém Correu no primeiro tiro Por isso que ninguém Correu E a gente até atrás Que pegaram as cápsulas A gente até atrás Já esperando os tiros Pegaram as cápsulas? Sim, a gente não sabe O que é a gente? Pergunta lá pro delegado O doutor Rui pegou Qual foi a barra Que matou Qual a arma Que matou Ou no DHPP Acho que alguém Que tava em cima do palco Pode ser dado um sinal Que eu lembro que Então Ali foi muita gente envolvida, mano Teve um mano Que tava lá atrás Que mentiu pra nós Falou que tomou um tiro De raspão na cabeça Daí nós foi puxar na câmera Ele bateu a cabeça Nem tinha passado Pé da bala Caralho E aí só pra ser vítima Pra falar que tomou um tiro Junto que podia ter pegado nele Só que aquele mano Era um dos contratantes Da associação Que tava promovendo o baile Porque o Daniel cantou Ali é papo de 5, mano Eles não investigam O caso do Daniel É isso Passado Depois disso ele fez Passado, né mano Deixa nós terminar o planeta É passado Mas é o passado O que ele viu, né É o passado Na verdade nós só cantávamos O que nós via, mano Nós não era moleque maldoso Nós não tinha maldade com o polícia Tudo bem que ele exagerou nessa música Eu não gostei quando ele soltou essa música Não, não exagerou nada não, mano É que você não viu O que os polícia fazia Com os nossos amigos Lá na quebrada Minha irmã tava trabalhando Mas nós presenciou Nós vi o que eles faziam com eles E fazia com nós Pensando que nós era um bagulho Que nós não era Injustiçava os outros, mano Tá ligado Batia nos outros Não dava tapa na cara Vários amigos Vários amigos nossos Foi levado pro parque ecológico E foi morto, mano Pela polícia, viado Então Parque ecológico ali Na nossa quebrada Era local de desova, mano Partindo dessa tese aí Que muita pessoa passou pano Então a pessoa era influente No local, né Por si Ah, mano Na verdade o que aconteceu Quando nós foi Deu depoimento Nós tinha certeza Que o Rogério Sem influenciador Não influenciava É porque ela tem um poder Lógico E outra Onde que vai a visão? Quando aconteceu tudo isso A gente já tinha certeza Mas por que isso? Não, aí eu te pergunto Não tem sentido nenhum isso daí O que vocês estão falando Pra mim não tem sentido nenhum Do que? De essa pessoa ser de Campinas Ter uma influência Tudo tem um tribunal Antes do crime Todo mundo tem direito A julgar É, mas foi tipo Um bolo podre Pegaram escondido Porque justamente O crime não ia permitir Que isso acontecesse Eu não acho que tem Irmão envolvido nisso daí, não Não, eu não sei que tem Na verdade A gente não sabe Quem tá envolvido Na verdade Eu também acho que não tem Porque eu sei que Mano, na nossa quebrada Desde pequeno O crime, mano Ele sempre caminha É tipo o submundo Todo mundo sabe que tem o crime E tem a polícia Mas geralmente É o certo e o certo E a nossa família Sempre com a ideia Sempre com a mãe Muito respeitada Ali eu acho que Foi um bolo podre Tá ligado mesmo? Crime Minha avó principalmente Bolão podre Bolão podre Levaram nós Pra cocô de laje, mano Essa que é a verdade Já viu falar do Mano Brown Daquela música Vadia mentirosa Nunca vi Deu uma falha Espírito do mal Cão De buceta e saia Talarico Nunca fui É o seguinte Ando certo Pelo certo Como 10 e 10 é 20 Já pensou? Mano, e se eu tô De vacilo Sentadão Com meu filho No sofá Era aquilo Foi nós no palco, mano Nós foi os moleque inocente Que os vacilão Tirou a vida do nosso irmão Ali em momento nenhum Passou pela cabeça Pensou que era uma pedra? Não, o que eu pensei? Na hora que ele fez assim Aí o que eu raciocinei? Que uma garrafa dessa Passou Girando por cima Bateu lá atrás Fez o barulho Aí quando eu li Meu irmão tá falando Tua atiração, moleque Eu falei Alguma coisa molhou Passou girando E molhou ele Jogaram a garrafa E fez um barulho Aí ali eu já fiquei na tensão Ali Depois daquilo Eu já tava esperando A autópsia Falou que estancou, né? Foi de raspão Estancou o sangue E tipo Ele não sentiu Tava com o sangue quente Ele não parou pra cá Parece que é um arranhadinho Ele olhou assim Acho que viu um buraquinho Só que ele não quis falar pra nós Na verdade eu acho que meu irmão sabia que era um tiro Ele sabia que era um tiro Ah, eu acho que não Não, eu tenho certeza Eu acho que não Não, eu tenho certeza Porque eu conheço meu irmão, mano Meu irmão Não, meu irmão era uma moção A ética A ética Não, mano Ele já ia correr pra você Não, não é assim que funciona Não, não é assim que funciona Meu irmão A ética era o seguinte, mano Nós tínhamos um combinado no show Ninguém para meu show Pode ter abrigo, tiroteio Do caralho que for Ninguém me tira de cima do palco Não, não, não Esse era o combinado, mano Esse era o nosso combinado Então ninguém podia tirar ele do palco Nem numa confusão